Fala galinha que assiste o meu canal tudo bem com vocês aqui tá falando já Felipe e hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês o vídeo de hoje é um vídeo muito 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 legal que é um vlog na roça que foi igual um sítio igual foi eu já fiz um vídeo deixa que foi em outro lugar você já pode perceber que já estou eu estou em outro lugar e também é um sítio e eu vou mostrar meu dia a dia o outro é aqui ó Wagner tá aqui o é o passado tinha mais uma galéia mas eu fiz até então nossos pais um amiguinho mas de criança mesmo não tem mais mais pessoas assim é primeiramente vou pedir para você deixar o like inscrever aqui no canal ativar o sininho dando as caixões para receber todos os vídeos me segue aqui no Instagram a gente é que não segue o Wagner também o link do canal dele vai estar aqui na descrição e os horários de vídeo são todas segunda e quinta às 8 horas da noite sem enrolação agora é umas 12 e meia e a gente não só ainda está preparando demorou a gente chegou tarde e a gente só ficou aqui a gente não chegou aqui na umas 11 e meia né mais ou menos umas 11 pouquinho por aí então tá preparando almoço vou mostrar o rio vou mostrar é isso eu vou parar o vídeo vídeo para o vídeo não ficar longo e quando chegar no uma hora boa para mostrar eu volto aqui com vocês bom gente onde eu estou aqui ó está aparecendo nos bordes ó ó olha aqui nós estamos aqui ó no curral dos carneiros 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 tá ó muito fofo ó pijotes pijotes dois vou pegar outro para vocês verem um ali outro ali também e é isso tá eu vou gravar alguns takes olha que fofura Ela é muito fofa Eu gostei tanto dela Tentando pegar o outro pirote E é isso Eu não vou gravar tanto Não vou gravar muito pro vídeo Não ficar longo Vem aqui Ei, Vário Não gosto de atichar Fecha aí, viu? Ok, viu? Conseguiu pegar Olha que bebeijão Olha que bebeijão Olha que bebeijão Gente, já estou aqui no rio Mostra o rio aí Esse é o rio Eu não vou mostrar banhando Porque ainda não tem um gopro Ainda não tem um gopro Para colocar na cabeça Então só vou mostrar uma parte do rio Olha que rio lindo Esse daqui vai ser a última take do vlog E vamos ver aqui Um pouquinho Então conversei aqui Um galer Que chegou Vamos ver Olha que rio lindo Olha que rio lindo Verdeado Muito, 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 muito like Se você gosta desse tipo de conteúdo de vlog dos passeiros Inscreva-se aqui no canal Ativa o sininho da notificação Para receber todos os vídeos Me segue aqui no Instagram J1199 Segue o câmera aí também Que está me ajudando a gravar E é isso Os horas de vídeo São todos seguros E quinta às oito horas da noite E é isso Valeu Falou E tchau Tchau